Sente o grave do mega batidão oficial A partir de agora, ouça o código vai começar Quem manda é nóis, comédia Ô filha da puta, pode copiar essa porra pra você DJ Mini tá tocando, DJ Mini tá tocando Manoloche É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Mini Pode você, tia criminosa, quica, quica, roça, roça Você é tia criminosa, da piroca aquela Pode você, tia criminosa, quica, quica, roça, roça Você é tia criminosa, da piroca aquela Ela pega, ela vai descer, ela vai quicar A nó que eu não quero saber, ela fode porra Olha o ferro de apórecer, ela vai descer, ela vai quicar A nó que eu não quero saber, ela fode porra Olha o ferro de apórecer, ela vai descer, ela vai quicar A nó que eu não quero saber, ela fode porra Olha o ferro de apórecer Ela senta na onda, trava o meu pau Senta com força que trava o meu pau Essa perranha fodendo gostoso na onda Ela foge, tá senta sem pau Certa com força, leva pra pau Certa com força, você é uma do pau Essa porra é a fokera, não tá bom, ela é fokera, gostosa, tá sensacional Essa porra é a fokera, não tá bom, ela é fokera, gostosa, tá sensacional Essa porra é a fokera, não tá bom, ela é fokera, gostosa, tá sensacional Ô filha da puta, pode copiar essa porra pra você DJ Mini tá tocando O que modificou, bitch, é o mano loja, é o magnífico É o chefe da putaria, né porra, é ele mesmo, DJ Mini Pode você te acribidosa, quica, quica, roça, roça Você é tia acribidosa, da piroca aquela Pode você te acribidosa, quica, quica, roça, roça Você é tia acribidosa, da piroca aquela Ela vai descer, ela vai quica, a nova e eu não quer saber Ela pode faca, olha o céu de apoiezer Ela vai descer, ela vai descer, ela vai quica, a nova e eu não quer saber Ela vai descer, ela vai descer, ela vai quica A nova e eu não quer saber Ela tá fora de faca, olha o céu de apoiezer Ela senta na onda, trava o meu pau Senta com força que trava o meu pau Essa porra é fodendo gostoso, na onda ela foge, tá sensacional Senta com força, leva meu pau, senta com força por cima do pau Essa porra é fodendo, na onda ela foge, gostoso, tá sensacional Essa porra é fodendo, na onda ela foge, gostoso, tá sensacional Essa porra é fodendo, na onda ela foge, gostoso, tá sensacional Legenda Adriana Zanotto